Quem diria que um dia me apaixonaria pelo céu E que me encontraria em palavras escritas num papel Quem diria que um dia eu iria acreditar Que enfrentaria multidões pra tentar te encontrar E quem poderá dizer que não é real Se sinto a presença, sinto a presença Quem vai me convencer que não é real Se tenho a essência, tenho a essência E posso ver como és lindo Mesmo que eu não consiga te olhar És lindo só por me tocar O coração posso sentir Como és lindo Mesmo que eu não consiga te ver Eu te amo sem mesmo entender Como é possível sentir Tanto amor assim Tanto amor assim Tanto amor assim Tanto amor assim Amém.